O redutor de água inventado por alunos de Sorocaba está fazendo sucesso. Além de incentivar a economia, a ideia é implantar o projeto nas escolas estaduais. E os garotos das escolas estaduais estão aprendendo com esse projeto. É notícia boa, então manda para o ar! Essa pequena peça de plástico pode trazer um grande benefício para o meio ambiente e para o bolso do consumidor. O redutor de água é uma das saídas para evitar o desperdício do líquido tão precioso. A ideia foi apresentada aos alunos dessa escola estadual de Sorocaba. E olha que eles prestaram a atenção direitinho nas explicações. Você instalando ela na torneira, você vai conseguir que reduza a quantidade de água que sai para uma quantidade necessária, por exemplo, para você lavar uma mão no banheiro. O Gabriel disse que sempre economizou água em casa. E aí, Gabriel, explica pra gente. A gente, na hora de tomar banho, a gente fecha o chuveiro, se ensabua e depois só abre para tirar a espuma rapidinho, ajudar o planeta. E para reforçar a atitude de economizar água, o garoto já decidiu. Chegar em casa, instalar na torneira para gastar menos água. Aprendi colocar esse negócio aqui para cuidar do meio ambiente, para não vir a ponta cara. Depois de aprenderem na sala de aula sobre a importância de economizar água e também de terem o primeiro contato com o redutor, agora as crianças aprenderão na prática como instalar o objeto na torneira. A primeira coisa que vocês vão fazer é tirar a torneira do local. Esse redutor de vazão de água, ele vem três pecinhas nele. Aí você vai colocar ela aqui. Então você vai destacar a sua pecinha. E ela é muito fácil. Você vai pegar ela e encaixar no buraquinho da torneira. Aqui, ó. Depois que você encaixou ela, você vai voltar lá na torneira e encaixar ela num lugar. Agora vou diminuir muito o gasto com a água e também não acabar muito rápido com a água do planeta. Para ter ideia da economia de água de uma torneira com redutor e outra sem, fizemos a comparação com o cronômetro. O resultado é impressionante. Enchemos esse recipiente de 5 litros com a água dessa torneira sem a peça em 21 segundos. Depois fizemos o mesmo teste com o redutor. O tempo foi de 56 segundos. O projeto foi desenvolvido pelo Andrei, um ex-aluno, que notou um enorme gasto de água nas escolas estaduais e decidiu encontrar uma solução para o problema. Às vezes a gente sabe que aquela torneira gasta muita água, mas a gente não pode fazer muita coisa, né? Então você tendo um redutor de vazão de água, você consegue levar ele para casa e ter essa ferramenta para conseguir diminuir a vazão da sua casa, consequentemente da sua cidade e consequentemente do mundo. Economize a água. Ajude o meio ambiente.